Filha, o chão vai provar um bocadinho? Está quieto, pá! Mas te queimas que isso está quieto? Ah, mas queima tu, queima o que há? Eu sou o homem do norte! Aguento tudo! Vá mandar para ali que eu já estou a vir aos carros! Estou de partida. Ah, agora só me falta a Bahia. Estás de partida para onde agora? O que é que foi? Bem, para que é que é essa mochila? Boa a minha vida. Eu avisei que me ia embora, não avisei. Mas eu pensei que tu, que tu estavas a brincar. Eu estive a pensar, eu tenho mesmo é que me fazer à vida. Mas diz uma coisa ao papo e arranjaste um, um trabalhinho, foi? Foi. Estive a falar com o, com o peiro-leito do comboio assombrado, ele está a precisar de onde? Não. Pronto, ao menos tem-te de trabalho, não é? Mas vais fazer o que, André? Vais para a bilheteira ou vais para a manutenção? Não, nenhuma coisa nem outra. Vou fazer de zombi para assustar os clientes. Isso é bom, filho. Não precisas de máscara. Está bem. Tem uma graça isso também agora. Se o teu filho mostra respeito. Olha, não chega já. Não chega. Desculpa. Desculpa, filho. Desculpa, filho. O pai estava a brincar contigo, filho. O pai percebe isso, filho. Ah, pá, porque o pai também, quando começou a abrigar a mola, tenho a tua idade, trabalhei no circo a Rolim. Pá, a fazer de, de partenar do mais gordo velho. Era cerrado, todas as noites. E cabias na caixa? Oh, cabiam. Claro que cabiam, porque antes não tinha esta, oh, esta compoletura atlética. Bom, eu tenho que ir andando, senão vou perder a carreira. Tenho que ir embora. Vai lá, filho, pronto. Mara. Adeus, papo. Olá, mano. Tem juízo, está bem? Está bem, não te preocupes comigo, maninha, que eu sei tratar de mim. Eu depois, quando chegar lá acima, eu telefono, está bem? Não, não. Não, não, não. Para mim, dá-me um abraço. Adeus, papo. Adeus, papo. Eu, depois, quando chegar lá acima, eu telefono. Quando esqueça, está bem, para a gente não ficar preocupados. Está bem, está bem. Vai pela... Vai pela... Vai pela sombra, que não te deu o sol de uma tromba. Estou tão triste que até se não está a faltar as forças. Oh, e eu, filho? Pua tristeza, até já me está a dar a fraqueza. Vê se está lá, pás. E esperas pela hora de comer. Olha, este bebê é grande, por aí acima, sozinho. E aí, o que você está a fazer? E aí, o que você está a fazer? Obrigado.